Boa tarde galerinha de ouro, olha nós aqui, outra vez, olha onde nós estamos, estamos aqui na praia de Itainha, muito vento aqui, pode até ser que o som vai ficar Mas tá muito vento, olha só que maravilha dessa praia, essa praia aqui é praia de água doce, aqui é o lago, lago Mirim, olha só, lago Mirim, aqui no extremo sul do país, aqui no Rio Grande do Sul Aqui próximo ao Chuí, saímos ali do Rio Grande, saímos do Rio Grande ali no sentido ao Chuí e deparamos com essa beleza aqui Fica próxima aqui da BR, né, aqui é uma lagoa, é a maior lagoa, a segunda maior lagoa do mundo, né, segunda lagoa maior do mundo Fica aqui próximo ao Chuí, próximo assim, mais próximo do Rio Grande, né, fica aqui na cidade, no vilarejo de Itainha E olha só, tem muita gente aqui, muita gente assim, mais espesso, né, muitos carros, assim, mantendo distância, né, o pessoal tá mantendo distância O pessoal, como aqui venta muito, o pessoal quase não quer tomar banho, né Mas aqui é muito bom, mas aqui é muito bom, uma extensão muito grande aqui Provavelmente a sua parte não vai ficar boa, e principalmente a... o áudio, né Então, a gente tem muita gente lá na frente Mas aqui é muito gostoso A areia é muito fininha, gostosa, né Uma praia bem, bem que extensa, né, extensa, assim, muito boa, né Vou falar de todo mundo aqui Com os seus carros aqui, o carro vem até na praia Vamos ver, galera, eu tô aqui na praia de Itainha E o Rio Grande do Sul Posso comer o Rio Grande? Tá descendo o Chuí Tá descendo o Chuí Olha só como é que é Grande, é muito grande, é muito extensa aqui, mas muito altíssimo Muito bom A gente até gosta de tomar banho nessa parte aqui Mas olha só aí O carro aqui anda de boa, tranquilo, sem problema nenhum Ali está o nosso... O nosso Fox Home Muito bom E isso é ruim porque o pó da ventania e o frio, né Pouca gente ali dentro da água Mas é uma lagoa muito, mas muito bonita Como eu já disse, né É a lagoa, a segunda lagoa maior do mundo A segunda lagoa maior do mundo A primeira é a lagoa dos patos Que fica próximo daqui também, né A segunda lagoa, né A gente sobe até as torres, bacana Esse aqui é a segunda lagoa maior do mundo Muito bonita, muito gostosa aqui Água limpinha, pra limpa Pessoal E a ventania, né Mas muito bom aqui Tá ali na frente ali Mas tem que tomar banho pra tomar banho Se entrar dentro da água ali A ventania é o frio, né Isso aqui é uma lagoa Como eu já disse É a lagoa milinha Segunda maior do mundo A metade dela fica aqui No Rio Grande do Sul Aqui dentro do país, né E a metade dela Fica no Uruguai O Uruguai fica bem próximo daqui também Então essa É uma lagoa muito grande Muito bonita, né Como ela é grande Ela fica a metade aqui no Brasil E a metade no Uruguai Tá certo Então tá aí Tô passando aqui só pra deixar isso Aqui na lagoa Próximo Então tá aí Hoje aí nós estamos Passando aqui Pra fazer essa Filmagem aqui na lagoa Lagoa Mirim Segunda A lagoa do mundo Muito gostosa Muito boa Hoje é sábado Dia 26 Até aí Um abraço Com Deus